Música Olá, melhores condições para conviver com a seca. Vão ser investidos quase 3 bilhões de reais para enfrentar a estiagem no semiárido. Implantação de cisternas, reforço na distribuição de água por carros pipa, linha especial de crédito para pequenos e médios agricultores. São algumas das ações emergenciais. O governo federal também quer se antecipar aos desastres naturais e por isso lançou o Plano Nacional de Gestão de Riscos. É o que vamos conversar hoje aqui no NBR Entrevista. No estúdio eu recebo o secretário nacional de Defesa Civil, Humberto Viana. Tudo bem, secretário? Como vai? Tudo bem. Obrigado. É um prazer recebê-lo aqui hoje. Obrigado pelo convite. Bom, secretário, quais são os municípios e onde estão esses municípios que são castigados pela estiagem que hoje estão numa situação preocupante? O conjunto dos municípios está na região nordeste, praticamente em todo o semiárido nordestino. Isso envolve hoje aproximadamente mais de 1.300 municípios e uma população de aproximadamente mais de 6 milhões de pessoas que estão sendo atingidas pela estiagem, ou seja, o déficit da oferta d'água. E nesse sentido, o governo federal, conjuntamente com todos os ministérios que têm ação que possam minimizar o efeito da estiagem, se reuniram e lançaram um plano que tem várias etapas. Bom, a região norte de Minas também está contemplada nesse plano, né? Está, o norte de Minas também está afetado pela estiagem. Nós estamos dando toda a assistência para aquela região também. Bom, são 2 bilhões e 700 milhões de reais que vão ser empregados. Que tipo de ações, além daquelas que eu já mencionei? Bom, o foco principal e a preocupação central do governo foi que a gente oferecesse e ofertasse melhor água. Há uma necessidade da oferta d'água às pessoas ser atendida no primeiro momento. Então, dentro desse contexto, o primeiro ponto foi o carro-pipa. Essa é uma coisa que já existe há algum tempo no governo federal e a gente precisou aprimorar isso. Para você ter uma ideia, hoje, o governo federal, através do Ministério da Integração e da Secretaria Nacional de Defesa Civil, com o Ministério da Defesa, nós temos hoje mais de 3.500 carros-pipas oferecendo água às populações que estão sendo atendidas. Era preciso que se fizesse um complemento nesse sentido. E aí, nós estamos instalando também as cisternas, para que as pessoas possam ter um ambiente próprio para receber água, armazenar e poder usufruir dessa água. Dentro desse contexto, foi também encarado que havia necessidade de oferta de água para consumo animal. Essa região, ela tem um ciclo econômico próprio. As suas plantações de milho, de feijão e os seus animais, o bode, a cabra, da região precisava ser atendido. Portanto, nós também estamos oferecendo a água, tanto para a ração animal, quanto a própria ração. Ou seja, o governo federal subsidiou o milho e estamos vendendo isso hoje nos armazéns da Conab em todo o Nordeste, a preços muito aceitáveis por essa população. Como eu te disse, isso é um conjunto. Tem várias ações. É recuperação de poços. A gente sabia que tinha poços que estavam perfurados e estavam precisando de novos equipamentos. Por exemplo, você puxar a linha elétrica, a luz, para chegar até o poço. O recurso disponibiliza para isso também. Você comprar equipamento de hidráulica para fazer a tubulação, o recurso contempla também desta forma. E, principalmente, a distribuição, que esse é o grande esforço de fazer com que a água chegue nas populações que estão sendo atingidas. Bom, e que tipo de ajuda o agricultor vai ter? O senhor já falou do subsídio ao milho, né? Mas e o que mais? Bom, nós temos o seguro safra, que foi antecipado. As parcelas já estão sendo pagas. Nós começamos atendendo, no primeiro momento, em julho, nós atendemos menos de 400 mil pessoas. Nós assinamos recentemente, já atingindo 725 mil pessoas, para o seguro safra. É uma antecipação. Quem é que tem direito a esse seguro safra? Os que estão cadastrados. Todos são pelo Ministério do Desenvolvimento Social. E, para cobrir quem não estivesse no cadastro, a presidenta Dilma nos determinou que criasse também o seguro estiagem. Então, esse foi feito para cobrir a população que não estava enquadrada, que não tinha cadastro dentro do seguro safra. Portanto, a gente contempla boa parte, ou quase a totalidade da população hoje, de 6 milhões de pessoas que estão sendo atendidas no semiárido. Tá. Tem linha de financiamento especial também para essa população? Tem. Foi aberta uma linha de crédito especial, financiamento. Isso está em desenvolvimento. E isso tem um objetivo muito estratégico. Se percebeu que a economia local, além da questão do déficit hídrico, a falta de água para a população, era necessário movimentar a economia local, porque todo o produto que elas, na agricultura familiar, desenvolvem, é vendido nas feiras locais. E aí, sem o produto, por conta da estiagem, o grão não evoluiu, precisava-se implementar recursos. E aí foi desenvolvida uma linha de crédito para movimentar a economia local e isso tem trazido um grande resultado para a população do semiárido. Então, esse dinheiro já está disponível? Já está disponível. Nós temos feito constantemente a atualização nas pessoas e o cadastro está sempre aumentando. Tá. Esse recurso vai chegar na ponta por meio das prefeituras, é repasse direto pelas prefeituras, é isso? Nós fizemos todo o controle com o MDS para ter o acesso o mais facilitado. As prefeituras certamente têm um papel muito importante. E aí eu até aproveito para fazer uma colocação que tem nos preocupado no momento. É o uso indevido disso. Nós temos, com pessoas nossas, foi criado um comitê para fiscalizar. Então, esse comitê está em cada região onde tem, em cada estado, tem um comitê do governo federal que trabalha integradamente. É o que a presidenta designou de força nacional de emergência. Isso é uma grande novidade, tem trazido um resultado excelente, que é para justamente acompanhar as ações que a medida que a presidenta anunciou e que a gente precisa ter certeza que aquilo está acontecendo. Então, as prefeituras estão sendo também acompanhadas pelos nossos comitês. Nós estamos montando uma vasta varredura em todo o semiárido do Nordeste. Eu irei pessoalmente visitar todas essas regiões com as equipes dos comitês e da Força Nacional de Emergência, que foi um grande momento para nós. E quem é que faz parte dessa Força Nacional de Emergência? Que profissionais são esses? São técnicos especializados. A coordenação, por questão institucional, a coordenação geral desse processo é da Secretaria Nacional de Defesa Civil. Mas aí nós temos suporte de geólogos do Ministério de Minas e Energias, temos meteorologistas do INEMET, temos assistentes sociais do Ministério do Desenvolvimento Social, temos técnicos que fazem a questão do monitoramento também de minas e energias. Na verdade, técnicos do Ministério da Saúde e agentes de defesa civil. Esse conjunto de técnicos, eles têm uma tarefa. Nós designamos que eles têm uma tarefa para cada semana, eles emitam um relatório para nós, dizendo como está o andamento, como está o atendimento, quais são as falhas, eventualmente, que possa ter. Bom, secretário, a gente falou das ações emergenciais. E as ações estruturantes a longo prazo, o que está previsto? Isso é muito importante. É preciso ter medida estruturadora para enfrentar as estiagens. Elas vão continuar acontecendo. Nós estamos hoje com a estiagem mais severa dos últimos 30 anos. E é preciso que a gente aproveite o potencial hídrico que tem nessas regiões com obras estruturadoras. Então, barragens para acúmulo de água. Às vezes dá a sensação que isso não faz diferença, mas faz uma grande diferença. Barragens para fazer contenção no leito dos rios, para fazer acúmulo de água, para controlar, às vezes, até a própria enchente, mas também para ter reserva para abastecimento. Porque os nossos carros-pipas, eles precisam ter ponto de recolhimento de água. A água, naturalmente, precisa ser tratada, mas o mais importante é que essas obras estruturantes, como você colocou, ela disponibilize e aumente a oferta d'água. Então, esses projetos vão atingir todos os estados do Nordeste. São obras que já estão sendo selecionadas pelo Ministério do Planejamento. É o PAC Prevenção. E, certamente, nós vamos ter os efeitos, depois dessas obras em andamento e até concluída, os efeitos serão menores por conta do aumento da reserva de água. Bom, secretário, a seca é um tipo de desastre natural e a intenção do governo é justamente se antecipar a esse tipo de tragédia. Diante disso, o que prevê esse Plano Nacional de Gestão de Riscos que acaba de ser lançado? Olha, ele tem várias etapas, mas dentro do foco da sua pergunta, a capacidade de previsão, de antecipação, então, o Centro Nacional, que foi inaugurado recentemente, ele terá a capacidade de se antecipar, por exemplo, para desastres de chuvas de grande quantidade. Nós não podemos excluir que o Nordeste hoje tem uma estiagem severa, mas, ao mesmo tempo, no litoral do Nordeste está tendo chuva em certa quantidade que a gente precisa monitorar. Então, o Centro, ele vai ter a capacidade de fazer previsão, se antecipar de duas a seis horas qualquer grande desastre com chuvas. Com relação à seca, os meteorologistas, os técnicos vão fazer o acompanhamento de forma que a gente possa ter uma antecipação suficiente para que a gente possa adotar essas medidas, não só em caráter emergencial. Vai ser sempre necessário medida emergencial porque nós não controlamos ainda a natureza. Essa vai acontecer independente do nosso controle, do nosso monitoramento, da nossa tecnologia, da nossa capacidade de predição. Mas, certamente, o conjunto de obras estruturadoras e a capacidade de predição de se antecipar ao desastre vai trazer um resultado muito melhor para a população e eu até acrescentaria. Olha, as obras realizadas no Nordeste, obras estruturantes, nos últimos dez anos, certamente minimizaram muito o efeito dessa seca. Se você fizer uma pesquisa na região, você vai ouvir isso das pessoas locais. Teria sido muito pior há 20 anos atrás porque não tinha as medidas que hoje estão em andamento. E isso, certamente, trará bons resultados. Bom, a intenção é fazer um monitoramento de mais de 800 municípios até 2014. O que é considerado uma área de risco, secretário? Esse plano de monitoramento dos 800 municípios até 2014 se refere, basicamente, a essas áreas com problemas de chuva, grande volume de água. O que, basicamente, nós vamos trabalhar nisso é que nós tínhamos um conjunto, o governo federal tem um conjunto de segmentos de trabalho que tinham informações privilegiadas, mas a gente não conseguia concentrar isso num só setor para que pudesse ter o modelo matemático. É um supercomputador que recebe essas informações e emite um alerta. Então, o monitoramento dos 800 municípios é para que a gente possa ter a capacidade de alertar os municípios sobre qualquer tipo de desastre natural. Então, o mapeamento vai dar informações de topografia, de população, de decrividade, enfim, todas as informações que a gente possa ter no momento correto, no momento preciso, a capacidade de ligar para o município ou ligar para o Estado, o prefeito, o governador, as defesas civis locais e dizer, olha, nós estamos emitindo um alerta no grau A, B ou C e agora é necessário que o município tome a sua providência de retirar as pessoas de área de risco para que a gente não tenha tantos óbitos como a gente tem no país. O custo disso é muito alto para o país. A gente pode melhorar isso, a Secretaria Nacional de Defesa Civil, o Ministério da Integração, o governo federal como um todo, se envolveu completamente nisso. Se você consultar a comunidade de defesa civil no Brasil, eles estão muito impressionados com a capacidade que todos nós tivemos em um ano e meio de construir um centro, de fazer mapeamento, de fazer monitoramento, de oferecer kits para as defesas civis trabalharem. Bom, secretário, o senhor falou em áreas de risco, a questão das ocupações regulares que são um fator determinante no caso dessas tragédias. Como é que vai funcionar? O plano vai atuar nesse sentido no fato de coibir a ocupação dessas áreas regulares ou isso é uma tarefa da prefeitura, do governo local? Como é que o plano vai atuar nesse sentido? Olha, a primeira vez que se falou em plano diretor para os municípios foi na Constituição de 88. Então, a partir daí, era para que todos os municípios, sobretudo os que tinham mais suscetibilidade a ter desastres naturais, eles pudessem certamente se preparar. Isso não aconteceu. Quando nós estamos hoje nos antecipando a esses 800 municípios que são os prioritários, qual foi o critério para a gente chegar a 800? Recorrência de desastres e óbito. Esses foram os dois principais. Tem outros critérios que se envolvem nesse contexto. Mas a recorrência, onde mais se repete desastres no Brasil e onde mais tem óbito? O cruzamento dessas informações elencou os 800 municípios. Com eles, nós vamos oferecer ao prefeito uma visão muito clara, uma visão muito segura das providências que o prefeito deve atumar. A ocupação desordenada do solo é competência do município. E é preciso, eu aproveito aqui, faça um apelo aos prefeitos no sentido de que eles exerçam o poder do prefeito, o poder legal de não permitir a ocupação de área proibida, área que está em risco. E o monitoramento vai oferecer ao prefeito a carta geográfica apontando todos os dados e as providências que ele pode adotar. Naturalmente, que o município esgotado os seus recursos para fazer o trabalho, ele pode recorrer ao Estado, pode recorrer à União. Então, nós vamos trabalhar conjuntamente. Agora é preciso que se divida a responsabilidade nisso. Bom, secretário, a gente falou em inteligência, em trabalho integrado, resposta rápida, tudo isso que o plano vai trabalhar dessa forma. Mas e o que vem antes? As ações de prevenção, por exemplo, quanto é que deve ser investido para obras de drenagem, para contenção de encostas, por exemplo? O que vai ser investido? O que o plano está prevendo nesse sentido? Está dentro desses 3 bilhões. Nós vamos fazer aí contenção de encostas. As áreas que estão suscetíveis a deslizamento, vou te dar um exemplo. A região serrana do Rio. Ela foi apresentada recentemente o projeto de retaludamento, o projeto de contenção de deslizamento do Rio. Aquilo certamente trará uma segurança à população. Tem áreas até que é mais aconselhável você não fazer a contenção do deslizamento e você simplesmente eliminar aquela área de risco e não permitir mais nada. Então, a macro drenagem. O que a gente tem de alagamento hoje no país é algo grandioso e isso é decorrente da impermeabilização do solo. Na verdade, se você observar de cima, eu tenho feito muito sobrevoo pelo país como um todo e a gente observa que as cidades foram impermeabilizadas. Na verdade, nós invadimos a mata. E aí o que acontece? A água cai, não tem para onde correr. Ela vai acumular em algum lugar. É preciso que se faça trabalho de drenagem, de macro drenagem. Então, eu vou repetir o que eu te disse no início. É um conjunto de obras, é um conjunto de ações, mas que certamente nos dá uma garantia, uma segurança de que estamos no caminho certo para trabalhar, para proteger e para salvar vidas. A presidenta Dilma tem sido muito rigorosa no quesito de salvar vidas. É inadmissível um país como o nosso, num momento de crescimento tão esplendoroso e a gente ainda tem um número de óbitos tão alto por conta de desastres. Estamos no caminho certo, tenho absoluta confiança e clareza de que nós vamos fazer um belo trabalho para proteger nossa sociedade. Ok, secretário. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigado a vocês. Bem, outras informações na página da Defesa Civil. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora, aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.